Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje. Você vai acompanhar nesta edição. Janeiro é tempo de alerta sobre cuidados e prevenção à ranceníase. A queda de empregos na construção civil. Torneio em Belém sensibiliza para a doação de medula. Cresce venda de sombrinhas no comércio de Belém. O aniversário do município de Castanhal que comemorou 86 anos. Os benefícios da musicalização para bebês. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O combate à ranceníase é uma preocupação constante no Brasil. O Ministério da Saúde e as secretarias regionais e municipais aproveitam este mês de janeiro para reforçar o compromisso de controlar a doença, promover o diagnóstico e o tratamento, além de difundir informações e desfazer preconceitos. A ranceníase é uma doença crônica, infecciosa e transmitida por uma bactéria. A causa é a bactéria. A bactéria é o que causa a doença. Entretanto, alguns fatores estão envolvidos nessa transmissão, como por exemplo a questão de saneamento, a questão de habitação, más condições de habitação e também a condição de pobreza, onde o bacilo encontra melhores condições de proliferação. A transmissão é feita através das vias respiratórias. Ela se transmite diretamente de um indivíduo doente, não tratado, para outras pessoas que estão ao seu redor. Por isso, é muito mais frequente em um ambiente familiar. No mês de janeiro, campanhas pelo Dia Mundial de Luta contra a ranceníase reforçam o compromisso de controlar a doença. Em Belém, o lançamento será no dia 31 de janeiro, no auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, o IGPREV, localizado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1962, bairro Nazaré, na capital. A programação terá abertura às 9 horas da manhã e encerra ao meio-dia. É importante ficar atento aos sintomas e buscar tratamento. A ranceníase é uma doença que nós denominamos dermato-neurológica, ou seja, ela acomete a pele e os nervos. Na pele, ela causa manchas, que podem ser manchas claras ou avermelhadas. Apresenta-se também com um aspecto de impingem, popularmente conhecida como impingem, ou pode se apresentar com placas vermelhas distribuídas pelo corpo e nódulos, que são caroços, que podem também se apresentar de forma disseminada por toda a pele. Quando ataca os nervos, e não é sempre que isso acontece, mas quando os troncos nervosos são afetados, ela pode causar deformidades importantes, como as garras, dedos em garra, um pé pode cair, pode haver uma paralisia da pálpebra. O indivíduo fecha os olhos e a pálpebra não serra e então o olho fica exposto. É importante que as pessoas tenham conhecimento disso, para que já no momento em que aparece uma mancha, que é a forma inicial da doença, ela possa fazer o autoexame. Toda pessoa que tiver uma mancha, ela pode pegar um alfinete em casa mesmo, cutucar aquela mancha, não sentindo a espetada do alfinete, essa pessoa pode se dirigir a um centro de saúde que com certeza está com a rancenice. Na capital paraense, houve redução de casos nos últimos anos. Bom, o Pará já vem mantendo estratégias de controle efetivas há muitos anos, e a gente inclusive observa que numa série histórica de 2001 até 2017, essa queda se observa a partir de 2005. Então, em 2005 até o presente momento, esses números só vêm caindo. Fruto desse trabalho que é executado junto aos municípios. Ainda sobre saúde, há mais de 70 anos o Acre não registra um caso de febre amarela, mas a confirmação da doença em outros estados brasileiros deixou muita gente preocupada. Houve crescimento na busca pela vacina nos postos de saúde de Rio Branco. Com o surto em São Paulo, onde três pessoas já morreram por causa da doença, a procura aumentou tanto que as unidades de saúde em Rio Branco passaram a ofertar a vacina contra a febre amarela em dias específicos da semana. O Conselho de Direitos Humanos avaliou a situação de imigrantes venezuelanos aqui na região norte. Preocupado com a situação desses imigrantes e de outros que cruzam as fronteiras com o Brasil, os membros do Conselho visitaram cinco cidades do Amazonas, Pará e Roraima, onde constataram que o aumento do fluxo migratório sobrecarregou os serviços públicos de assistência, revelando falta de interação entre os governos federal, estaduais e municipais. Em 2017, quase 18 mil venezuelanos pediram refúgio ao Brasil devido à crise política e econômica no país vizinho. Segundo dados do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o número de solicitantes foi cinco vezes maior que o registrado em 2016, quando 3.354 venezuelanos requisitaram refúgio. Além disso, entre maio e dezembro do ano passado, outros cerca de 8,5 mil venezuelanos requereram residência temporária em território brasileiro, números ainda não confirmados pelo Ministério da Justiça e pelo Comitê Nacional para Refugiados. As cidades visitadas pelo Grupo do Conselho de Direitos Humanos foram Belém, Santarém, no Pará, Manaus, no Amazonas, Boa Vista e Pacaraíma, em Roraima. O quadro mais preocupante, segundo o Ministério Público Federal, é o de Roraima, onde se concentram cerca de 14 mil venezuelanos solicitantes de refúgio. Nosso assunto agora é emprego. Com 438 demissões a mais que contratações em 2017, o setor de construção civil foi o maior responsável pelo desligamento de trabalhadores no ano passado no estado do Amapá. Os números do Ministério do Trabalho mostram ainda que a baixa na área foi superior à de 2016, que teve um saldo negativo de 356 vagas formais. Os representantes do setor apontam duas causas para o alto número de demissões. A redução na abertura de grandes obras de infraestrutura e a baixa considerável na exploração mineral do estado, principalmente a partir de 2013, com a queda no porto de exportação em Santana. E no Pará, de janeiro a dezembro do ano passado, o setor da construção civil também apresentou queda na geração de empregos formais. Os números são do Diese. A realidade na região sudoeste do Pará é ainda mais agravante. Acompanhe na reportagem do Sistema de Comunicação Santa Terezinha, filiada da Rede Nazaré, em Altamira. Os números estão cada vez mais ruins e, pelo segundo ano consecutivo, a construção civil fecha com saldo negativo no Pará. Segundo o relatório do Diese, em 2017 o setor efetuou 41.929 admissões e, em contrapartida, realizou 45.181 desligamentos, com saldo negativo de 3.252 postos de trabalho. O relatório aponta que, no mesmo período, em 2016, o Estado apresentou saldo negativo de empregos formais em quantitativo maior que o verificado em 2017. Foram quase 17 mil postos de trabalho a menos, em uma onda de demissões que assustaram especialistas. Em Altamira, a situação é ainda pior. Com quase 15 mil desempregados, a média está mais ou menos assim. Para cada vaga surgida, são 10 trabalhadores à procura de emprego. E isso, sem falar nas novas obras, que quase não existem. A nossa expectativa é que fosse diferente, né? Com o início do ano, a retomada de algumas obras deveria acontecer, que estão paralisadas, outras que deveriam iniciar a questão da condicionante. Então, não houve nenhuma melhora nas admissões. Os trabalhadores continuam aí, se aglomerando, em grandes filas à procura de emprego, e nada mudou. A presidente do Sindicato da Construção Civil, em Altamira, explica que a situação é tão complicada, que há relatos de desempregados passando fome por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Maria cita o mercado local, e aponta problemas pontuais, que agravam a situação. O projeto Parques e Orlas, iniciado há quase quatro anos, e ainda em fase de conclusão. A duplicação da rodovia Ernesto Ascioli, paralisada pela terceira vez, em menos de um ano. O sistema de saneamento básico, que se arrasta há quase quatro anos, sem uma conclusão a curto prazo. A recuperação da Rua Bel Figueiredo, o mercado do peixe na orla da cidade, asfaltamento da Estrada do Pedral, entre outros projetos que não saem do papel, como a creche do RUC Pedral, e outras obras que fazem parte do componente indígena, amplamente criticado pelos indígenas. Maria explica que essas obras poderiam estar gerando empregos, e fomentando a economia na região. Uma das promessas do empreendimento hidrelétrico Belo Monte. São obras que deveriam ter iniciado, e tem muita coisa assim, muita burocracia, e nada anda. Enquanto isso, a situação, ela é desses trabalhadores, ela é angustiante, porque se ele recebe pais de família lá todos os dias, ele passa lá para saber se tem uma vaga. A gente se tornou como se fosse um cine hoje, porque o sindicato é uma referência, ele deixa o seu currículo lá, e fica à busca de vaga. Então, tem pai de família que chega angustiado, e a gente não vê expectativa. Então, o início dessas obras, a retomada de algumas obras paralisadas, seria muito importante aqui para a economia local, para essas novas admissões. Cidadãos que vivem em áreas com risco de alagamento ou desmoronamento no Amapá, poderão notificar de forma mais rápida a defesa civil para a realização de vistoria e elaboração de medidas preventivas. O órgão disponibilizou uma área no próprio site. Mayra Leal tem mais informações. A área para colaboração está no site da Defesa Civil. Lá, o cidadão deve informar seu nome, seu endereço completo e explicar a situação da área em que vive. No site, também é possível encontrar o alerta para áreas de risco. Lembrando que o site que foi formulado, devido ao período de fortes chuvas no Estado, que segue até maio, não anula o contato já existente, que é por telefone. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira será com muitas nuvens no município de Santana, no Mapá. Durante o final da manhã e toda a tarde, a previsão é de chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima 27 graus. No município de Tucuruí, sudeste paraense, o sol deve aparecer durante a manhã, mas logo será substituído pelas chuvas. Durante a tarde, a chuva deve amenizar e o céu ficará encoberto. A mínima prevista é de 24, com máxima podendo chegar a 29 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. Neste período chuvoso na Amazônia, o Batalhão de Polícia Ambiental do Pará realiza diversos resgates de animais silvestres que são encontrados na capital paraense. A apreensão é importante para reabilitar e devolver as espécies de volta à natureza. As construções desordenadas, o desmatamento e o período chuvoso fazem com que animais silvestres saiam da natureza em busca de locais seguros e alimentos. A gente tem que frisar a questão das residências estarem invadindo o ambiente que antes era dos animais. Esse é o principal ponto. Eram ambientes que eram o habitat natural desses animais e hoje em dia a gente vê construções, principalmente de residências. Com relação ao inverno amazônico, é muito comum esses animais procurarem as residências questões de alimentação. Aumenta também a questão de produção de frutas, que é parte da alimentação dos mamíferos, que fazem parte da alimentação principalmente das serpentes. Eles fazem parte da alimentação de grande parte dos predadores da Amazônia. Por isso que aumenta muito as ocorrências nesse período. As maiores ocorrências são de resgate de serpentes, répteis e aves. Nessa época de chuva, aparecem muitos casos de serpentes, principalmente sucuris e gibóias. Ao encontrar animais silvestres em casa, é importante seguir algumas orientações. A gente sempre orienta que se acontecer de aparecer uma cobra ou qualquer animal silvestre na sua residência, não entre em contato. Você tenta isolar um animal, se ele tiver algum cômodo da casa, tente isolar aquele local e ligar para o 190. Maltratar, mutilar ou matar animais é crime. Como ressalta a Cabo Andréia. Matar os animais é crime ambiental. Você não pode fazer isso. Tem uma lei que ampara os animais com relação a isso. Chame o batalhão ambiental que a gente faz a ocorrência de uma maneira adequada. O batalhão de polícia ambiental registrou somente no ano passado 1.560 casos de ocorrências de resgate de animais silvestres. Em muitos casos, esses animais já não podem mais voltar para a natureza por estarem acostumados com o convívio humano. Desse total de animais apreendidos pela polícia ambiental, 337 foram serpentes, 86 foram aves de rapina e houve também o resgate de 176 bichos preguiça. Após o resgate, os animais são direcionados para receberem cuidados e reabilitação necessária. Os animais são avaliados por mim. Se tiver condições imediatas de soltura, eles são imediatamente soltos em áreas de preservação ambiental. Quando necessitam ficar por mais um tempo internados, nós encaminhamos para os órgãos que são capacitados para fazer esse manejo durante um tempo mais demorado até que tenham condições de soltar. Infelizmente, tem casos de animais que evoluem para óbito devido aos maus tratos realmente e tem casos também de animais que a gente não consegue mais soltar. A gente tem que procurar algum local que ele fique para sempre em cativeiro. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie-se gestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Torneio em Belém se estabiliza para a doação de medula óssea. Cresce a venda de sobrinhas no comércio da capital paraense. O aniversário do município de Castanhal, que comemorou 86 anos. E os benefícios da musicalização para bebês. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de medula óssea. Encontrar um doador compatível é o desafio de muitos pacientes que lutam contra a leucemia. No último sábado, um evento foi realizado em memória a um desses pacientes. Breno, que faleceu no ano passado, vítima da doença. O primeiro torneio Menino de Aço ocorreu com o objetivo de sensibilizar para a doação de medula. Música, jogo, alegria. No primeiro torneio Menino de Aço, o clima era de festa. Mas o evento tem um propósito maior, além da confraternização e diversão. A de alertar para a importância da doação de medula óssea. A ideia surgiu através dos amigos que queriam se reunir novamente, para fazer o que ele fazia. Que era reunir os amigos, jogar, brincar. E a gente tivemos a ideia de, junto, também fazer a parte da doação de sangue e cadastro de medula, que é importante para salvar outras vidas. Um ato de solidariedade idealizado por esta família, que conhece a dor que a leucemia pode causar. No ano passado, a Simone perdeu o seu filho Breno, de 21 anos, para a doença. Foram três anos de luta. O Breno teve dificuldade porque ele ficou na filha de espera, a irmã dele não era compatível, né? Então, nós ficamos esperando que tivesse alguém compatível com ele. Foi ventilado que ele teria cinco prováveis doadores, mas não foi confirmado, entendeu? Então, a gente sabe que é importante. E, de certa forma, não é fácil achar um doador. Breno era conhecido por sua força e pela capacidade de se preocupar com outras pessoas que se encontravam na mesma situação. Não é à toa que ficou conhecido como Menino de Aço. Assim, o Menino de Aço é um apelido no qual ele mesmo se titulou, entendeu? No momento que ele descobriu que ele tinha câncer, as pessoas ficaram muito abaladas porque ele era atleta, porque ele era uma pessoa saudável. Como assim uma pessoa saudável, atleta, está com câncer? E aí ele falou, ele virou assim para as pessoas e falaram, gente, relaxem, eu sou um Menino de Aço. Aí a gente ficou Menino de Aço porque, realmente, durante o tratamento, a gente nunca viu ele assim abatido, entendeu? Lógico, os efeitos da químio são inevitáveis, mas ele sempre estava com um sorriso no rosto, como se nada abalasse ele. Durante o tratamento, Breno entrou na lista para o transplante de medula, mas os poucos doadores oferecidos pelo Redome não foram localizados. Quando a gente encontra um paciente compatível com esse doador, há dificuldade de encontrar esse doador. Então, por isso que a gente busca sempre estar incentivando essa atualização de cadastro, que pode ser feito diretamente no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, pela internet, ou então em qualquer hemocentro. Inclusive, aqui o nosso da Padre Otíquio ou lá do Castanheira. A Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea tem aproximadamente 4 milhões de doadores cadastrados, mas ainda há dificuldades em encontrar doadores compatíveis. A doação de medula é muito importante, principalmente devido à dificuldade de encontrar um doador compatível. Hoje a gente tem uma análise que a chance de você ser compatível com o paciente que necessita é de uma em 100 mil. Então, quanto mais pessoas cadastradas, maior a chance de um paciente. Para ser um doador de medula, é preciso ter entre 18 a 55 anos e apresentar bom estado de saúde. O cadastro é feito no hemocentro, inclusive quando se vai doar sangue. Está iniciando agora, no dia 3 de fevereiro, a nossa campanha estratégica alusiva ao carnaval. Então, a gente tem uma programação especial na nossa sede, com cantores da terra, muita festa para chamar a atenção para a importância de a gente estar se preparando para esse período do carnaval, manter os nossos estoques, para que não deixemos de atender nenhum paciente que necessita. Esse é o nosso grande objetivo. E não é só a doação de medula óssea que mobilizou a família de Breno. O torneio também está arrecadando outros materiais, como kits de higiene para crianças hospitalizadas. Diversos gestos de solidariedade pela memória de alguém que estava acostumado a fazer o bem. É o legado que o meu irmão deixou de solidariedade e amor. Porque a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui não vai mais servir para ele, mas vai servir para outras pessoas que passam pelo que ele passou e o que a gente passou junto como família, entendeu? Então, para mim, é um momento de muita alegria e saudade. Eu sei que lá no céu ele está olhando para a gente com um lindo sorriso que ele sempre tinha, dizendo para a gente que é isso aí. É isso aí, como ele dizia, é isso aí, novinha. É isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, tá? Quando a gente perde um filho é muito difícil. A dor é muito forte, muito forte mesmo. E eu penso assim, para que outras mães não sintam o que eu sinto diariamente, eu prefiro reunir todos os amigos para que a gente consiga captar sangue, a gente consiga doadores de medula, para que a gente consiga salvar uma vida, para que as mães não sofram a perda dos seus filhos. É isso. Doe sangue, se cadastra para a medula. É muito importante. Para você é só poucos minutos, mas para quem está esperando é uma vida. E falando em transplante, a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará contabiliza que hoje existem 508 pacientes renais crônicos que aguardam por um transplante no Pará. Porém, destes, apenas 73 estão aptos ao procedimento. Isto porque estão com todos os exames necessários completos e dentro da validade. A Associação reitera que existe um grande problema na realização de exames específicos para o transplante. Nenhum município, nenhum Estado dispõe de prestadores para esses tipos de exames. Ou seja, a Associação tem que recorrer à Justiça para que o sistema público de saúde seja obrigado a encontrar uma forma de disponibilizar tais exames. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou na última semana que a bandeira tarifária de fevereiro continuará verde, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. De acordo com a agência, o volume de chuvas nos meses de dezembro e janeiro permitiu a manutenção da bandeira verde por causa da melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas. As bandeiras tarifárias amarela e vermelha, com cobrança adicional na conta de luz, são acionadas quando as termoelétricas a gás, mais caras, precisam ser colocadas em funcionamento para a produção de energia elétrica. Em outubro e novembro de 2017, vigorou a bandeira vermelha, a mais alta prevista pela agência. Em outubro, o acréscimo foi de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos no mês. Em novembro, o valor adicional reajustado pela agência passou para R$ 5 a cada 100 kWh. Já em dezembro, em razão do início do período chuvoso, a agência reguladora determinou a cobrança da bandeira vermelha patamar 1, com cobrança extra de R$ 3 a cada 100 kWh. De acordo com a Associação dos Ambulantes de Belém, as vendas de sombrinhas nesta época do ano devem aumentar em 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O item é indispensável para quem vive na capital paraense. Pequenas do tamanho que cabem na bolsa, grandes para proteger bastante. Coloridas, pretas, estampadas, tem sombrinha para todo gosto e idade. A da Stephanie, por exemplo, é de personagem. E não é só porque a sombrinha é bonita que a Stephanie gosta de usar. A menina sabe que o acessório é importante. E é mesmo, se tratando de Belém, então, é indispensável. Até porque nunca se sabe quando a chuva vai cair. Tem, tem que ter, porque chove muito, né? Tem que ter sombrinha, se não tiver... E nessa época do ano, a procura pelo item aumenta muito. Seu Paulo, que trabalha com a venda de sombrinhas, compra 80% a mais do produto para revender durante o inverno amazônico. Aumenta muito. Porque chega o inverno, chove toda hora, aí se vende muita sombrinha. A crise financeira pode até ter diminuído o movimento no comércio. Mas quem mora em Belém dificilmente deixa de comprar sombrinhas. O comércio deu uma queda muito grande, né? Aí tem muita gente desempregada, muita gente. E você vê que esse comércio é intenso. Daqui até a crise de novembro, tem barraca para tudo que é lugar, né? Nessas bancas que ficam na rua Padre Utico, toda hora tem gente procurando pelo item. Ainda mais quando se está na rua e a chuva pega de surpresa. Não importa o modelo da sombrinha. O que não dá é para andar desprotegido. Para não gripar e não ficar doente. Porque é legal, porque não posso pegar esse visco. A produção nacional A Opinião Pública de 1967 marca o encerramento da programação de janeiro do Cine Alexandrino Moreira da Fundação Cultural do Pará. A exibição será hoje a partir das 19 horas com entrada franca. O documentário, dirigido por Arnaldo Jabor, retrata a visão da classe média de 51 anos atrás. Produzido durante a ditadura militar, reúne depoimentos de membros da classe média expondo suas opiniões sobre diversos assuntos, como juventude, misticismo, política e meios de comunicação de massa. São mais de 190 mil habitantes e 86 anos de história. O município de Castanhal, no nordeste paraense, teve um dia de festa ontem pelo aniversário da cidade. Na programação, foi celebrada uma missa em ação de graças na Catedral. Vamos conferir na reportagem da TV Mãe de Deus, filiada da Rede Nazaré, em Castanhal. No dia 28 de janeiro, a cidade modelo celebrou mais um aniversário, 86 anos. Resultado de migrantes nordestinos e da mistura com a população local, a pequena localidade, atravessada pela estrada de ferro Belém-Bragança, em algumas décadas ganhou um belo sobrenome, cidade modelo. Foi o padroeiro São José que entrou logo na procissão de entrada, na missa de ação de graças, realizada na Catedral Santa Maria Mãe de Deus. Família completa, com José, Maria e Jesus Eucarístico. Presidida por Dom Carlos, a missa solene teve uma liturgia acompanhada pela banda mestre Odilon, que executou também os parabéns e o hino do município. Na homilia, um convite a trabalhar pelos pequenos, colocar a periferia no centro. Pedro Coelho, prefeito, também deixou sua palavra, ressaltando que o trabalho não é suficiente se não for acompanhado pela oração. O nosso município, 86 anos de emancipação política, isso é muito bom e a gente tem que saber o seguinte, não baixa só o trabalho, tem que ter a oração, né? Então a oração que ajuda a gente a escolher e fazer o melhor caminho. Então a gente só tem que agradecer também a Deus por esse momento que estamos vivendo. É um momento delicado, difícil que passa o nosso país, passa o nosso município. O povo da cidade saiu da missa com força renovada para trabalhar por uma cidade melhor para todos. Nesse momento que nós precisamos de muita paz em Castanhal, de muitas bênçãos, e nós sabemos que o nosso gestor, como é uma pessoa muito comprometida, ele tem que estar sob a proteção divina. Então, todos nós castanhalenses, nós estamos de parabéns e esse presente, quem ganha é a população. Para o Bispo Dom Carlos, acolhido por Castanhal e que acolheu a cidade como sua, celebrar mais um aniversário é demonstrar gratidão a Deus. Quantas pessoas trabalharam, se dedicaram, o que nós temos é fruto do trabalho deles. Agora, a nós cabe hoje preparar o futuro cuidando o melhor desta cidade, sobretudo construindo relações autênticas, fraternas, sinceras. Temos tantos desafios, sobretudo o desafio da violência, que nos leva a ter que trabalhar mais estas relações entre nós. Pedimos que São José, padroeiro da nossa cidade, nos torne todos capazes de colaborar com humildade, mas também com perseverança para o bem de Castanhal. Deus abençoe Castanhal e abençoe todos aqueles que amam Castanhal. Em Santarém, o Instituto Maestro Wilson Fonseca está com vagas abertas para cursos de música, teatro e dança, que ocorrem no primeiro semestre deste ano. Mayra Leal traz mais informações sobre as inscrições. Larissa, do total de vagas, 100 são para os cursos de música, 50 para os cursos de dança e 50 para os cursos de teatro. Há cursos para adultos, jovens e crianças a partir de 4 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, somente presencialmente, em horário comercial. Devem ser feitas na Secretaria do Instituto Maestro Wilson Fonseca, que fica na Casa da Cultura, bairro Santa Clara. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje é sobre música. Se a música faz bem para os adultos, imagina para as crianças. Na infância, ela ajuda a desenvolver a fala, a escuta, a socialização e a atenção dos pequenos. Por isso, muitos pais têm colocado seus filhos em cursos de musicalização infantil. Sonhos, ritmos, melodia, diversão. Tem coisa melhor que aprender brincando? Essas crianças estão tendo aula de musicalização. Partindo da ideia de que a música é uma linguagem que está presente junto à vida do ser humano, desde pequenininho, eventos como batizados, aniversários, festinhas. E aquilo vai se tornando constante a partir do momento em que a criança é apresentada a todo um universo musical no seu meio familiar, através da escola, aquilo que ele ouve, as mídias. E aí, a educação musical vem com uma importância de organizar isso. Quer dizer, apresentar novas ideias, apresentar novos elementos, mas fazer ela ter uma visão de mundo. Começar a observar esses sons que estão ao nosso redor, as vivências, as coisas, as formas. E a música vem com um instrumento importante para trabalhar também socialização, para trabalhar a atenção, a relação da criança com outras crianças, para potencializar outras disciplinas que ela também tenha na época de escola. Enfim, então é um instrumento de construção. A música possui um papel importante nos primeiros anos de vida. Contribui para o desenvolvimento psicomotor, para a socialização e facilita o processo de aprendizagem. É a primeira aula de musicalização do Noah. A família conta que o menino sempre mostrou bastante interesse na música. Em casa nós temos um piano, né? E ele gosta muito de tocar e cantar. E também para fazer uma socialização, né? Com ele. E gosta mesmo. Ele até deu uma palinha para a gente. Banha, banha, estreninha, Quero ver você banhar. Tudo é feito de forma bem lúdica. As crianças aprendem sobre música ao mesmo tempo em que se divertem. E os pais acompanham todo o processo. A gente usa aqui, especialmente no cantinho musical, baseado em metodologias de vários pesquisadores brasileiros e tal, histórias sonorizadas, exploração livre e dirigida de instrumentos e materiais sonoros, trabalhos de socialização que envolvem bandinha, práticas de ciranda, danças circulares, envolvendo músicas de tradição oral e cantigas de roda. Músicas também da atualidade, porque faz parte do universo deles, mas trazido de uma maneira organizada. Nada muito exposto ou colocado de qualquer maneira, não. Tudo de uma maneira organizada, dentro de uma estruturação pedagógica. A Fernandinha vem todo sábado para as aulas. O pai conta que a musicalização já trouxe benefícios para a menina. Ajuda no desenvolvimento da criança como um todo, né? A questão musical, que a gente está em contato dia a dia, né? E é mais um estímulo, né? Então, eu, pelo menos no meu ponto de vista, ajudou bastante. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição.